Para mim é um prazer, né, eu queria aqui dar um bom dia a todos os ouvintes da moreno.pe.com, aqui no caso, né, assim, gerenciada pelo nosso amigo Walter, repórter Walter e companheiro o CRA, e que para mim realmente foi uma grande experiência, né, aqui assumir esses dois anos, aqui à frente da Secretaria de Eventos, Cultura e Desporto. Para mim foi uma experiência que sem dúvida vai ser muito útil para o nosso projeto, né, de conhecimentos que nós estamos aqui implementando. Olha, Walter, é o seguinte, né, nós imaginamos muita coisa, infelizmente, assim, o sistema, né, sobretudo na questão política, muitas coisas são travadas. O que nós que chegamos para cá, ainda, né, não com questão técnica, mas com questão política, mas que eu me vejo como uma pessoa de visão. Dentro disso, nós programamos um plano de metas, né, assumimos em 2000, a Secretaria de 2010, e tivemos que nos aperfeiçoar, tivemos que nos acostumar com o projeto, mas, é, a partir de 2011, nós queríamos pôr em prática coisas importantes para o município, aí criamos um plano de metas. Esse plano de metas, nós tínhamos atividades em todas as áreas, no evento, na cultura e no desporto, né, porque todas as três pastas, né, que hoje são juntas, né, e que sem dúvida, cada uma delas, né, tem uma dimensão de atividade, se aí puder separar, até porque é o seguinte, eu sou contra esse organograma, eu acho que o evento e a cultura poderiam estar junto, mas o esporte pode estar separado, porque o esporte é muito grande, eventos é muito grande e cultura também é muito grande. Então, nós queríamos criar aqui, temos um plano de metas, como eu tinha dito, em 2011, e esse plano de metas atendia todas as necessidades dos produtores culturais, dos desportistas do município, mas, infelizmente, assim, a receita curta do nosso município inviabilizou a sua realização. Uma das coisas renovadoras aqui na Secretaria de Eventos foi a questão do curso de produtores produtores culturais, né, isso aqui foi uma coisa inédita aqui no município, onde o intuito era capacitar nossos produtores a fazerem projeto e conseguir recurso da Fundap e da Impetu, também com o Ministério da Cultura. Isso, nós capacitamos mais de 40, né, produtores culturais e 20 foram habilitados e estão capacitados a fazer seus projetos para conseguir recurso. Isso já acontece em prática, né, e que, sem dúvida, foi um dos avanços aqui, nesse período que passamos aqui à frente da Secretaria de Eventos. Primeiro, a gente sabe que o município realmente é pobre, né, o prefeito me deu toda a liberdade para a gente aqui discutir. Nós queríamos fazer aqui, eu acho que como fonte principal, seria uma questão da, assim, criar um grupo, uma equipe de captação de recurso, né, isso tivemos dificuldade. Porque, é o seguinte, o município pobre como Moreno, ele não tem como desenvolver as suas atividades, as suas adaptações, né, sem que a gente tenha recurso vindo do Ministério, da Secretaria do Estado, mas, infelizmente, isso a gente acredita que a gente deixou adonijar esse aspecto. Isso eu queria fazer, porque nós somos um município hoje com quase 60 mil habitantes e, sem dúvida, a gente não tem um estádio municipal, a gente não tem uma quadra poloesportiva, a gente não tem um teatro e isso era o meu desejo de fazer, né, eu acredito que essa experiência que a gente tem aqui, quem sabe num futuro bem próximo, nós podemos pôr em prática isso. Moreno não pode mais estar dependendo de Jaboatão, de Vitória, nós temos que ter as condições para desenvolver as nossas habilidades, na área de cultura, na área de eventos, na área de esporte. Então, essencialmente, a gente precisa de urgência, um estádio municipal, a gente precisa de um ginásio poloesportivo e, sem dúvida, um teatro para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades. É, sem dúvida, né, assim, nós vimos para cá, saímos da Câmara, né, com mais voto do que entramos, né, estamos aí, fomos vítimas do sistema e estou saindo agora, saindo dia 4 de abril, né, para, assim, atender a uma questão da legislação, né, eleitoral em vigor e que, sem dúvida, nós vamos disputar mais um mandato de vereador. Hoje estou no novo partido, né, fui do PMDB, passei 20 anos no PMDB em prática, hoje estou no pessoal, no Partido Socialismo e Liberdade, onde a gente quer implantar aqui, em Moreno, em Pernambuco, no país, uma nova, uma nova política, né, encabeçar, sem dúvida, um dos maiores ícones da política no Brasil, que é nossa amiga Heloísa Helena, né, justamente com Marina Silva, com Adilson Silva, e que, sem dúvida, o pessoal é uma referência aqui a nível regional, nós estamos nele, estamos trabalhando nesse partido, trabalhando os nossos companheiros, né, que vão disputar a vereância, e que, sem dúvida, o pessoal, em breve, é uma referência aqui do nosso município. E vamos disputar a eleição para vereador, condições reais, chega lá. Para mim, eu queria agradecer, né, a você, primeiramente, Walter, e aqui ao meu amigo Krah, né, por essa oportunidade, e dizer a vocês que o que nós temos que ter é amor, nós temos que desmanchar o palanque depois das eleições e nos unirmos, nós estamos perdendo tempo, Moreno é muito grande, Moreno está muito acima das questões pessoais e políticas, nós temos que nos unir em propósito da promoção do bem comum. Eu acho que isso aí é o debate mais saudável, nós estamos perdendo muito espaço no contexto metropolitano, por causa de interesses pessoais. É importante que a gente implemente uma cultura onde vise mais os nossos munícipes, a população do Moreno, o nosso município, todos os aspectos. Moreno é muito grande, na questão da área rural, na questão do turismo, na questão da cultura, Moreno é muito rico em produtores culturais, Moreno tem grandes esportistas, e eu acho que a questão política, a briga política entre esse pessoal atrapalha entrar em algumas coisas, eu acho que a ideia é se unir em prol do bem comum do nosso município.